Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luto na TV aos 35 anos. Ator famoso é encontrado sem vida. Segundo o TMZ, autoridades identificaram uma marca de tiro na cabeça do rapaz. Além de um bilhete, a polícia agora trabalha com a hipótese de suicídio. Sr. Lopes foi declarado morto às 26 de ontem, domingo, dia 24, com um ferimento na cabeça, autoinflingido com arma de fogo. Exames toxiológicos ainda serão divulgados, informou a polícia de lá. O artista esteve no elenco de diversos filmes de sucesso, como As Tartarugas Ninjas 2014, Capitão América 2, O Soldado Invernal 2014 e American Mad 2017. Ele também aparece no inédito Bumblebee. Carlos Lopes Jr. Foi encontrado morto na última segunda-feira, 25, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O corpo do ator, de 35 anos, estava no apartamento em que morava com um amigo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.